Você segurou ali alguma coisa, né? Sim. Agora a gente já falou bastante de conceito, mas agora eu quero trazer um pouco de polêmica. O Bitcoin vai até quanto? Bota aí o... Uma história da humanidade? Não. Até o mínimo que ele vai bater agora. Tem que botar a cara no jogo aí e cada um dá um valor aí. Se ele cair... O que você acredita? É isso. Tipo, tem duas possibilidades, né? Pronto. Já chegou de duas. Dá duas. Tem duas possibilidades. Tem os fractais inclusive a gente menciona muito... Os principais... Você estava falando de Taleb. Os principais conceitos de Taleb eles não são de Taleb. Eles são do criador da teoria dos fractais, né? Isso do Mandelbrou. Ele fala isso no Twitter dele, né? Ele não pega a propriedade pra ele não. Nunca pegou, né? Como é que chama o... Como é que chama que ele chama de... Como é que chama? O Medio Cristão, Efeito Noé, Efeito José. Tudo isso já existia no livro aí. Inclusive a gente bota o link aí. A gente bota o link aí pro livro do Mercados Financeiros Fora de Controle, do Mandelbrou. Se os fractais, né? Já que a gente está falando de Taleb, de Mandelbrou, dos conceitos talebianos. Se os fractais se repetirem, o Bitcoin não cai abaixo do topo do ciclo anterior. Isso nunca aconteceu. Foi 10 mil reais, 3 mil dólares, né? 19.666 foi o pico anterior. O pico anterior em que ano? 2017. 2017 quando teve aquela auto histórica? Em dólar. Ele bateu quando? 19.666. Em dólar? Em dólar. Em real foi 70 mil. 70 mil reais. Não, mas aí foi o pico máximo. Isso, o pico máximo. Então eu estou dizendo o pico mínimo último foram 3 mil dólares, não foi isso? Isso. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Os fractais é que o mínimo de um ciclo não seja menor do que o máximo do ciclo anterior. Sim. E a cada quatro anos cai a metade o Ralph e tal. Sim, sim, perfeito. E se não bater? Isso. Se respeitar o fractal, ele não cai do pico anterior de 19 mil dólares. Certo. Se não respeitar o fractal, você acaba não tendo padrões de anterior. E é o que eu falei. Hoje o Bitcoin está com um nível de alavancagem absurdo. A Bitfinex, por exemplo, que é uma corretora específica, tem mais de 100 mil, 105 mil Bitcoins em long. Na hora que, se ele cair de 19, 18 mil dólares, uma sequência de pessoas vão começar a vender voluntariamente. E pode ir abaixo de 10 mil dólares. Eu acredito que se cair do pico anterior, ele pode, durante algumas horas pelo menos, cair de 10 mil dólares. É uma grande oportunidade. Se você tiver com a ordem lá, a planta carnívora, né? Eu acredito que só terá a oportunidade de comprar quem tiver uma ordem pendente. Eu acredito. Talvez seja questão de horas ou de dias, mas ele pode cair de 10 mil dólares essa semana. Isso. Eu acredito... Ele pode chegar até 15, mais ou menos. Não, acho que se cair de 19, ele caia 10. Eu acho que se... Porque existe uma... Eu acredito que de 19, eu tenho certeza que ele cai. É, e se cair de 19, a minha opinião é que se cair do ciclo anterior, ele pode cair de 10, por causa do nível de alavancagem. Quando essas... Existem esses 105 mil, só de uma corretora. Imagine das demais. 200 mil bitcoins vendidos ao mercado, derrubaria o bitcoin e empurrar 1.000, 2.000 dólares. Algumas dessas pessoas vão ter... Devem ter stops aí no meio do caminho. Só que quando você tem um stop, um stop loss e o book está vazio, você vai executar a qualquer preço. Você acaba... O stop não serve. Isso, o stop não serve. Você consegue... É o slippage que chama no mercado. Quando você coloca uma ordem de venda a 10, só que o negócio já está a 5, né? Sim, sim, sim. É isso. Isso pode ser muito rápido. Quando é o Corona Day, o bitcoin caiu 30% no dia. E isso pode voltar a acontecer. O nível de alavancagem é sem precedente. O bitcoin pode cair a metade de um dia. Pode cair de 18 a 9 mil dólares. A questão é que... Na hora que as pessoas virem isso, a galera vai começar a comprar e comprar. E volta 15 no dia seguinte, né? Temos um cenário um pouco diferente. Antigamente foi a... Antigamente, o cenário lá de 2017 e 2016 foi o advento dos ICOs, que eram as ofertas iniciais de moedas. Onde o varejo, ele tinha... Colocava muito dinheiro. Hoje em dia, temos o movimento contrário, que é o movimento de V6, que é o dos venture capitals, que investem em várias dessas empresas aí que oferecem retornos absurdos, que não condizem muito com a realidade, como no caso da Celsius. A criação da própria Luna, que teve lá a Luna Labs, que conseguiu vender o seu token, comprou uma grande quantidade de bitcoin, trocou por dólares. E aí eles queriam, basicamente, pegar o mercado de assalto. Que era que se acontecesse alguma coisa com a Luna, eles iriam... Eles fizeram isso? Venderam, mas só que foi bem antes, porque se eles tivessem durado... Esperado. Não, se eles tivessem durado mais ainda a própria Terra Labs, eles poderiam ter o controle muito grande do mercado. Entendi. Com esses bitcoins todos que eles tinham. Mas conseguiram identificar antes. Aí fizeram uma manobra financeira, onde eles tiveram que vender os bitcoins sem tanta... Alarde. Digamos assim. E na sua opinião, o bitcoin vai até quando? Até quanto? Eu acho que até os 15 mil o pessoal deve querer segurar aí. Eu discordo. Eu acho que se cair de 19, vai a 10. Vai abaixo de 10. Eu acho que se cair de 19, eu balaço de 10. Tem uma questão do suporte. Quer mais água? Do suporte. Não, estou satisfeito. Do suporte no DHL. Já que vai quebrar o padrão, eles podem tentar manter entre 10 e 15, pelo menos. Ah, a chamada de margem lá do contrato do MakerDAO está em 15. Se chegar em 15, eles... Até ontem estava 17 por causa do... Não, agora está em 15 e pouco. Se chegar em 15, você acha que a galera não vai derrubar eles para... É porque é o seguinte, muitas vezes... O negócio é o seguinte, o mercado. Qualquer mercado. Eu vou explicar depois porque eu perguntei do valor. Qualquer mercado é um ambiente que o insider tira dinheiro do outsider, o profissional tira dinheiro do amador, o paciente tira dinheiro do apressado e o racional tira dinheiro do emocional. Isso é o mercado, beleza? Qualquer mercado é assim. E no mercado do bitcoin, existem pessoas que voluntariamente, e não existe regulação, por exemplo, no mercado de ações, se a sua ação cair 5, 10 ou 15% num dia, os caras têm circuit breaker. Ele para de negociar. Não acontece no bitcoin. Bitcoin é o mercado contínuo. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não tem interrupção. Não tem circuit breaker. Então é possível, por exemplo, que pessoas estão vendo publicamente que existe um certo número de pessoas em long que vão vender involuntariamente a X e eles vão vender, por exemplo, 1.000 ou 2.000 ou 3.000 bitcoins a 15, 16, 17 mil dólares para um minuto depois recomprar esse bitcoin a metade do preço. Eles vão fazer isso ou não vão? Você podendo vender uma coisa para recomprar metade do preço um minuto depois... O circuit breaker é ilegal, viu? Não, no Brasil existe. Circuit breaker é previsto. Não está no Estatuto da Bovespa. Mas é ilegal. A gente sabe, né? Eles meteram aqui e é lei. É porque ali é um ambiente regulado. Mas, tipo assim, é contratual. A maioria das regras da Bolsa são contratuais. A gente entra sabendo que existe, né? Isso, você concordou, né? Isso é um sistema regulado. A maior parte da regulação financeira ela é autorregulação. Não é regulação de governo, né? Sim. Qual é a regra? A regra na atividade policial, na atividade pública, é a vinculação. Você só pode fazer o que é estritamente previsto em lei. Eu não posso inventar de fazer uma coisa na polícia uma coisa que não tem previsão legal. Agora, a regra privada, a regra sua na sua empresa ou da Bolsa ou de qualquer empresa privada, é que tudo que não é proibido é permitido. Então, não é ilegal. Porque se não tem uma lei dizendo que não pode... Não entendeu o que eu estou dizendo? Entendi, entendi. A regra na atividade privada é a liberdade ou não? Não. É a liberdade, não é isso? Tudo que não é proibido é permitido, não é? Ah, sim, sim. Ou não? Vendo pelo esse ponto, é. Agora, na atividade pública, não. É a vinculação. Você só é permitido o que é expressamente previsto, não é isso ou não? Sim. Entendi. Então, na sua opinião, chega a 15, né? Não, eu já entendi o que o candidato falou. Porque o acelsus, ele tem um valor piso onde ele pode ser liquidado. Mas como ele foi perdendo muito nesse tipo de tipo aí, aí ele vai vendendo o... Acho que são os bitcoins. Não, vão vendendo dólares justamente pra sustentar o valor piso onde eles iam. Até ontem tava em 17. Aí parece que hoje ele já deve estar em 15. Agora eu não entendi porque o Renato tá falando que pode chegar a 10. Porque eles tem que vender dólares pra sustentar o valor piso deles lá do lado de bitcoin. Se chegar a 10, chega a...